Legal. Uma vez havia uma linda cidade chamada Champaka Nagara, decorada por vários devotos Vaishnavas. Também vivia o melhor dos seis, Maharaja Vaikanasa, que governava seus súditos como se fossem filhos e filhas. Os Brahmanas, os sacerdotes daquela capital, eram todos peritos em quatro tipos de conhecimento védico. O rei, enquanto governava corretamente, teve um sonho uma certa noite no qual seu pai estava sofrendo golpes de tortura no planeta infernal. O rei foi tomado por compaixão e derramou lágrimas. Na manhã seguinte, Maharaja Vaikanasa descreveu seu sonho para o conselho de sacerdotes, duas vezes nascidos. Ele disse assim, Ó Brahmanas, num sonho na noite passada, vi meu pai sofrendo num planeta infernal. Ele estava gritando, Ó filho, por favor, salva-me desse tormento aqui nesse inferno. Agora não tenho nenhuma paz. Até mesmo, esse belo reino se tornou insuportável para mim. Nem mesmo, os meus cavalos, elefantes e carruagens não me dão qualquer alegria. O meu vasto tesouro não me dá nenhum prazer. Ó melhore dos Brahmanas, até mesmo minha própria esposa e filha se tornaram fonte de grande infelicidade. Desde que eu vi meu pai sofrendo no inferno. Onde posso ir? E o que posso fazer para aliviar essa miséria? Meu corpo está queimando de temor e tristeza. Por favor, diga-me que tipo de caridade, que modalidade de jejum, qual austeridade ou profunda meditação poderei realizar para salvar meu pai dessa agonia e conceder libertação aos meus antepassados? Ó melhore dos Brahmanas, qual o sentido de ser o filho poderoso se o pai deve estar sofrendo no planeta infernal? Realmente, a vida de tal filho é totalmente inútil. Os sacerdotes, duas vezes nascidos, replicaram o seguinte. Ó rei, na floresta montanhosa, não longe daqui, fica um archam, onde um grande sábio santo chamado Parvatamuni reside. Por favor, vá até ele, pois ele conhece o passado, o presente e o futuro. De tudo e certamente pode te ajudar em sua miséria. Ao ouvir esse conselho, o pesaroso rei imediatamente partiu em jornada para o Archam, a casa do famoso sábio Parvatamuni. O Archam era muito grande e abrigava muitos sábios eruditos, peritos em cantar os hinos sagrados dos Quatro Vedas. Aproximando-se do sagrado Archam, o rei contemplou Parvatamuni sentado entre os sábios, como o próprio Bremah, o criador não nascido. O rei, Baikanassa, ofereceu suas humildes reverências, curvando-se com sua cabeça e então prostando-se com o corpo inteiro. Depois que o rei se sentou, Parvatamuni perguntou sobre o bem-estar das sete partes de seu vasto reino. Omuni também perguntou se o reino estava livre de problemas e todos estavam tranquilos e felizes. A essas indagações, o rei respondeu, por sua misericórdia, ó grandioso sábio, todas as sete partes do meu reino estão passando bem. Contudo, existe um problema que surgiu recentemente e para resolvê-lo, vim procurar você, para ter uma orientação perita. Então Parvatamuni, o melhor de todos os sábios, fechou seus olhos e meditou no passado, no presente e no futuro do rei. Após alguns momentos, abriu seus olhos e disse, teu pai está sofrendo os resultados de cometer um grande pecado e descobriu o que é. Em sua vida pretérita, ele brigou com sua esposa enquanto forçava ela a fazer o que não queria. Embora ela pedisse ajuda, ela não conseguiu paz. E depois de cometer esse pecado atroz, após morrer, ele caiu numa condição infernal. O rei vai canassa, então disse, ó melhor dos sábios, por favor, qual processo de jejum ou caridade pode libertar meu pai de sua condição? Por favor, diga-me como posso remover o fardo das reações pecaminosas que são um grande obstáculo no progresso da libertação final. Parvatamuni disse, durante a quizena clara do mês de Magaxircha, ocorre um ekadase chamado Mokshada, a que equivale ao mês de novembro, dezembro. Se observares o ekadase estritamente com um jejum completo e deres diretamente a teu pai, sofredor, o mérito que você obter, ele será libertado da dor e instantaneamente libertado. Ouvindo isso, o rei vai canassa agradeceu profundamente o grande sábio e então retornou ao seu palácio. No período correto, o rei realizou perfeitamente aquele jejum de ekadase, juntamente com sua esposa, filhos e parentes. ele zelosamente entregou seu mérito a seu pai enquanto fazia a oferenda e nesse momento começou a chover lindas flores do céu. O pai então foi louvado por mensageiros dos semideuses e escoltado até as regiões celestiais. Enquanto passava por seu filho, o pai disse ao rei, meu querido filho, todas a auspiciosidade para ti. Então o pai alcançou o planeta celestial. Qualquer pessoa que estritamente siga o Mokshada Ekadase, seguindo as regras e regulações estabelecidas, alcança a libertação total e perfeita após a sua morte. Não há melhor dia de jejum do que este Ekadase que acontece na quinzena clara do mês Magashisha, novembro e dezembro. E por dar liberação nesse dia, esse Ekadase é chamado de Mokshada, o jejum que dá a liberação. As sete partes do domínio do rei são o próprio rei, os seus ministros, o tesouro, suas forças armadas, seus aliados, os sacerdotes, os sacrifícios realizados pelo reino e a necessidade dos seus súditos. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. todos nós. Tchau. Tchau.